Música Muito boa noite, queria começar hoje com um tópico Que conversa muito com coisas que a gente não costuma pensar hoje em dia Mas que a gente sabe que são muito, muito importantes Verdade que o tópico de hoje vai ser uma dica Para o bem estar na vida agitada que cada um de nós tem Cada um de nós, Baruch Hashem, a gente tem obrigações Sejam elas religiosas, profissionais, familiares Cada um enumera as obrigações que ele tem E na verdade a gente tem Baruch Hashem o nosso dia full Do amanhecer até o final do dia Tem obrigações comunitárias, religiosas, financeiras Familiares, profissionais, crescimento, ginástica Isso ocupa o nosso dia Baruch Hashem Que uma das coisas mais maravilhosas é ter um dia ocupado Mas eu queria ver, junto com isso, às vezes acontece o estresse Acontece o cansaço, acontece a fatiga em excesso Queria ver o que a Torá tem a dizer sobre isso E como se relacionar com esse tópico importante Que ele sim existe hoje em dia A ideia, na verdade, é a certeza que aparece na Torá Fiquei pensando bastante e queria desenrolar junto com vocês aqui Bessiatra Dishmaya Vamos lá, é o seguinte Sabe o que? Queria compartilhar com vocês Dois episódios Esses episódios, na verdade, que me vêm à mente E fazer uma pergunta única sobre os dois episódios Que são episódios completamente diferentes um do outro Os dois aparecem, por coincidência, entre aspas No Humach de Bereshit Avraham, Avino e Sarai é o primeiro episódio De uma forma muito sucinta A gente conhece a história do primeiro grande homem Que a gente fala todos os dias na Midai Ok, Avraham Ele foi o primeiro homem a reinstate O monoteísmo no mundo Já viu monoteístas entre parentes Adama Richon era monoteísta Noach era monoteísta Mas, com o tempo, foi se perdendo Foi se dissipando esse conceito de monoteísmo E Avraham Avino reinstate o conceito de monoteísmo Avraham Avino foi aquele homem gigante Porém, ele ficou casado há alguns anos Com sua esposa Que também foi uma das grandes matriarcas, Sará Eles não tinham filhos E, obviamente, pessoal Quando se fala de Sará É importante para que a gente possa entender A questão que a gente vai fazer em um minuto A gente precisa entender uma pequena introdução sobre Sará Sará, na verdade Ela era a esposa de Avraham Avino Então, só isso já diz muito Mas Sará, por si só Era gigante A gente pode dizer, talvez Que, de alguma forma Que Avraham Avino era marido de Sará Olha onde eu quero chegar Ramim contam para a gente Que Sará era uma mulher maravilhosa Tanto fisicamente Quanto também na parte ruhani Na parte espiritual A beleza, na verdade Física O Maharaj de Praga Explica por que ela é importante Porque a Torá conta isso para a gente Em relação a Sará O objetivo, óbvio, que longe Que ela seja Miss Brasil Ou Miss Egito Ou Miss o que ela for Mas ela fisicamente, de alguma forma Ela era linda mesmo Como a gente sabe disso Tem dois episódios Que saltam Que indicam isso para a gente Que ela viajou com Avraham Avino Para fazer o primeiro dos testes Lech Lechá E quando a mulher viaja Na verdade Ela não consegue ir no cabeleireiro Não consegue fazer as unhas Não consegue, daí por diante Todas aquelas necessidades Que todo bom marido sabe Que a mulher faz no cabeleireiro Então, de repente Ela chega no Egito E Avraham Avino olha para ela E fala Olha como você está linda Óbvio que os comentaristas perguntam Agora ele descobriu que ela está linda E uma das respostas é Que apesar que Muitas mulheres precisam se produzir Para ficar bonitas Sará sem se produzir Porque ela não tinha como se produzir No caminho Que ela saiu Lech Lechá de Canan Para o Egito No primeiro teste Durante toda essa viagem Ela foi sem Cabelo Escova Permanente Não permanente Fazer as unhas Depilação Tudo o que uma mulher Precisa fazer Ela não fez E Avraham Avino Falou para ela Olha como você é bonita Em outras palavras Mesmo sem nenhuma produção In natura Você já é maravilhosa Na verdade A gente vê daqui Como Sará Ela fisicamente Ela era maravilhosa Inclusive a gente sabe Nas peregrinações De Avraham Avino Durante os 10 testes Sará foi capturada Algumas vezes Pelos reis Que viram ela Falam Essa mulher é maravilhosa Ela com ser a minha esposa Dizeram esses reis E sequestraram Sará Então a gente vê Que na verdade Sará de uma forma física A aparência física Ela era linda Maravilhosa E também na parte espiritual Obviamente que Sará Era uma das profetisas A gente sabe que teve profetas Mas poucos conhecem Que na história de Bnei Seel Nós tivemos muitas profetisas Sará era uma das profetisas E em relação A um episódio da Torá Existe uma argumentação Entre Avraham Avino E Sará E de repente Hashem dá o veredito A quem escutar Normalmente Hashem não dá o veredito A gente tem que pensar Qual que é a opinião mais correta No caso de Avraham e Sará Hashem deu o veredito A quem escutar Disse Hashem Olha Nessa discussão Que era o caso de Será que Ishmael deve morar Junto com Itzhak Ou não Disse Hashem Avraham Avino Quer que Ishmael fique E Sará quer que ele vai embora Para não influenciar Itzhak De repente Hashem chega e diz Apeito o árbitro O que Sará falar Escute ela E daqui Dizem para a gente Que Sará Em profecia Ela era maior Do que Avraham Avino O fato é que Hashem falou Para escutar Sará E não Avraham Avino Nessa argumentação De que se Ishmael Deveria morar com Itzhak Ambos filhos de Avraham Avino Ou não De repente Essa mulher Que ela era maravilhosa Fisicamente Como a gente provou E também espiritualmente Ela era maior Do que Avraham Avino Em profecia Ela passa anos Sem ter filhos Com Avraham Avino De repente Acende uma lampadinha Na cabeça de Sará E diz o seguinte Olha Tive uma ideia Avraham Avino fala Amanda Qual a ideia Eles não tinham filhos E já estavam de idade Ambos Minha ideia é a seguinte Disse ela Eu tenho uma ajudante Chamada Hagar Você vai casar com ela E Se você tiver um filho Hashem vai entender A dificuldade Minha dificuldade Talvez precisa estar Com essa visão Que Hashem vai ter Que até Você teve um filho Com a minha ajudante E não comigo Hashem vai me dar um filho Vendo o meu sofrimento Assim disse Sará Para Avraham Avino De repente Ótimo Nasce Ishmael Mas ótimo não Me permitam Porque Sará vira Para Avraham Avino Pessoal E agora vamos encarar o passuco Com o que está escrito Não com o que a gente gostaria Que tivesse escrito Leio o passuco Para vocês Sarai Não era Sará ainda E Avraham Não era Avraham Era Avraham Então Diz Sará Para Avraham Estou muito chateada Com você Tenho vergonha De você Eu te dei A minha serva Para você casar Com ela Ter um filho E eu Você Nem tive Nenhum filho Com você Que é muito curioso Porque na verdade Ele só obedeceu A esposa E ainda levou Uma pedrada Na cabeça Sará que mandou Avraham Avino Casar com Hagar Ele casa com Hagar E leva a bronca Pergunta O que está acontecendo aqui Rashi diz o seguinte Está certo Que você deveria Ter casado Avraham Avino Está certo Mas Será que Será que Quando você Anos atrás Falou para Hashem Olha Eu não tenho Filhos Hashem Eu queria ter Um filho Você deveria ter Falado Diz Sará Nós não temos Filhos Porque agora Você tem um filho E eu ainda Não tenho um filho Ou seja Eu estou muito chateada Se você tivesse feito Filhar não só Para que você Tivesse um filho Mas para que nós Sará e Avraham Dizendo Tivéssemos um filho Talvez teria sido Respondida E não Você tendo agora Um filho Com minha ajudante Hagar E eu Ainda Sará Não tenho nenhum filho Com você Ou seja Pessoal Sará Ficou muito chateada Com Avraham Avino Ah mas não quer dizer Não quer dizer Porque está escrito Vatomer Hamas Raiva Fúria Vergonha de você Avraham Avino Difícil entender Pessoal Esse passuk A gente está falando De uma mulher mais linda Fisicamente Perfeição Essa é a beleza Apesar que física Mas isso é a conotação Da beleza física Desses Tzadikim E também Uma mulher que Espiritualmente Era maior Do que Avraham Avino Como que De repente Uma mulher dessa Fica com tanta raiva Sempre entendi Que a palavra Raiva Fúria É coisa de pessoas Mais simples Se ela era Uma profetisa Óbvio que a gente Vai responder Mas só para que a gente Possa entender A gente está falando De pessoas muito grandes Mas para que a gente Possa entender Será que entre aspas Ela não trabalhou Suas midot Não mas Eu não quis dizer isso Está escrito na Torá Como assim Não quis dizer isso Vatomer Hamasi Aleha Procurem Sefer Bereshi Está escrito isso E o segundo episódio Pessoal Que eu queria Apontar para vocês E aí Daí a gente vai Deslanchar Para um tópico Espetacular Bezrat Hashem É o seguinte Um pouco mais Para frente Nada a ver Com Avraham Avino e Sará Talvez tenha a ver Porque eram netos Bisnetos Mas nada a ver Com a história Quis dizer Nós tivemos Queridos Doze tribos Essas doze tribos Na verdade A gente sabe De uma forma Muito rápida Que elas Figuram até hoje Em todas as paróquias Quase de todo O Betacneset Qualquer sinagoga Quase toda Tem na paróquia Na frente do Sefer Torá Aquela cortina Que figura lá na frente E tem um desenho Muitas delas Tem as doze tribos Uma foto O nome de cada tribo Com o símbolo De cada uma Delas Que aparecem Esses símbolos No próprio Sefer Torá O mundo todo Dos Yehudim Saiu dessas doze tribos Até hoje Por exemplo A gente sabe Que tem Kwanim Levim Eles vêm da tribo de Levi E todos nós A gente vem De alguma das doze tribos Ainda mais Pessoal Não faltam Elogios Masteríssimos Dessas doze tribos Em muitos dos nossos livros Especialmente Os livros mais profundos Que é o Zohar Akadosh Quantos gigantes Óbvio que não precisa Da nossa introdução Para isso Mas para que a gente possa saber Quantos gigantes Eram esses doze tribos Esses filhos de Jacob Que Compunham as doze tribos De repente Sobre essas doze tribos Queridos Chegamos onde a gente queria A Torá nos traz um passu Que na verdade É nada mais Nada menos Do que uma bomba Todo mundo conhece Mas eu queria ver De verdade Com vocês Um dos irmãos Yosef Teve um sonho Pronto Já lembraram E mais um sonho Que as estrelas Se ajoelhavam para ele Que as espigas de trigo E os feixes Se ajoelhavam para ele Etc e tal E pessoal Se alguém chegasse para a gente E contasse um sonho desse Numa classe Numa escola Contasse para os outros amigos Fala para ele Tá bom Rabebê Dormiu bem Nos deixa feliz Para sonhar Tem que ter dormido bem Mostra que você Tem um bom sono Maravilhoso Fala para ele Tá bom Muda de história Desconversa Vai jogar bola O que que os irmãos fizeram Talvez falaria Hazaco Baruch Hazaco Mabruc That's it O que que os irmãos fizeram Queridos Tá escrito na Torah Vai kanu boi chav Os irmãos ficaram com Kin'ah Tradução da palavra Kin'ah Sem colocar E sem tirar É ter inveja Como assim? Um minuto Não, mas não quer dizer Que eles tiveram inveja Um minuto A Torah nos diz Vai kanu Bo e chav Os irmãos As outras onze tribos Ficaram com ciúmes Da décima segunda tribo Que era Yosef Ou seja As mesmas doze tribos Que são Lacrem do Lacrem Onde todo o Bnei Israel Sem exceção Saiu deles Tá escrito Que eles tiveram inveja De Yosef Por um sonho Pessoal Um minuto Tá bom Que era um sonho Dois sonhos Não um só Ok Mas inveja Queridos E o décimo mandamento Não ter inveja Por causa de um sonho Ah, mas não é Tudo bem Dois sonhos Um minuto Lihorah Aparentemente Algo absurdo Doze tribos Elogios gigantes Da coroa de Hashem Lá em cima Celestialmente falando Que essas doze tribos São O pedestal Que compõe Bnei Israel Para todo o futuro Das gerações E de repente E de repente A Torá usa Vai kan u kin a Inveja Um minuto Eles não cumpriam Pelo menos Os dez mandamentos Difícil de falar isso Entre parênteses Quando a gente faz a pergunta Sobre Avram Sará E as doze tribos Óbvio que a gente está falando De pessoas muito Muito grandes Mas A Torá nos conta Os defeitos Muito pequenos Mas algum defeito Que eles têm Que a Torá nos contou Óbvio Se não Não a gente pode aprender Diferente de outras Muitas religiões Onde o líder Tem que ser alguém perfeito Tem que ser filho de Deus Na Torá todo mundo É filho de Deus Mas errar É humano E a Torá conta Para a gente Os erros Desses homens Para que nós possamos aprender Obviamente que eram homens Muito grandes É um erro pequenininho Mas esse erro A gente possa aprender Fechamos parênteses Eu queria Para entender melhor A raiva de Sará Hamasí Alechá Vai can'úboecháv Aquiná A inveja Das doze tribos Para com Yosef Nesses dois episódios Eu queria Partilhar com vocês Um pequeno exemplo Cada um de nós Já viu o detetizador Cada tanto tempo Ele vai na fábrica Vai nas escolas Ou vai em casa De repente Ele faz aquela detetização E fica dois Duas, três horas Fechado o lugar E depois Pode usar de volta Depois da detetização A gente começa A encontrar uns insetos Que a gente nunca Tinha visto antes A gente até reclama Que era o garantia Porque na verdade Até agora Não tinha insetos E agora começaram a aparecer Óbvio Que o mocinho lá Da detetização Vai falar pra gente Querido No caso Se ele for um bom menino Habib Um minuto Óbvio que Antes de eu detetizar Os insetos Estavam aqui ou não? Você vai falar Não tinha nenhum inseto Agora que você detetizou Tá aparecendo um monte Tua culpa Resposta que não Eles estavam lá Só que os insetos Estavam escondidos Vai dizer O detetizador Pra gente Eu detetizei Nos cantos Mexira nos cantos Fiz eles aparecerem Tirei eles do lugar De tranquilidades deles E você vai ver Eles mortos aí É só varrer E tirar eles Que é chato Mas é assim Que eles desaparecem A Torá Nas devidas proporções Vem ensinar pra gente O seguinte Esses homens gigantes Nesses dois exemplos Trazidos Sará E doze tribos Eles estavam Em touch Preste atenção pessoal Uma mensagem profunda De uma forma Bezerra da Shem Simples Eles estavam em touch Conscientes Cientes 100% Do que ele sentiu Felicidade Exaltação Tristeza Inveja Busca de cavod Indo atrás Da honraria Se eles estavam Um dia mais perto De Hashem Se sentindo Porque Hashem Tá sempre perto da gente Ou Mais longe De Hashem Eles tinham Essa ciência Essa clareza Como nós Olhando Olhamos Pra um dia ensolarado A gente vê luz Igualzinho Talvez melhor Por que eles Sabiam De todos esses sentimentos Porque Primeiro que o ser humano Flutua Ele sobe e desce Óbvio Quando se fala de Tzadikim A flutuação Ela é muito pequena Mas todo mundo flutuou Um pouquinho Menos Tzadikim Flutuou mais pra cima Pra baixo Pra cima e pra baixo A gente navega mais Sobe e desce mais Mas eram homens Que se autoconheciam De uma forma Tão clara Que quando aparecia 1% De inveja A Torá já não tem Vergonha de falar pra eles Por que? Porque Sará falou Eu sei que eu estou Incomodada com você As tribos falaram E nós sabemos Que você e você Teve esses sonhos Incomoda a gente A gente está com Ciúmes de você Ah, mas ciúmes Era 0,01 Mas pra alguém Que está tão ciente Isso já salta A Torá conta Sobre esses grandes homens Todos os grandes personagens Da Torá Kudoshah Do Talmud, etc e tal A gente está mencionando Esses dois Mas óbvio que é um farol Pra todos os outros Eram pessoas que trabalharam Muito pra se autoconhecer Pra poder Chegar onde Hashem quer Porque se nós temos Atenção agora Que trabalhar as nossas Midot Que a gente já escutou mil vezes Sobre isso Que é algo muito importante Como é que é possível Alguém trabalhar as Midot Se ele nem sabe Que Midot ele está sentindo Como que uma pessoa Pode trabalhar felicidade Tristeza Humildade Orgulho Se a pessoa acha que ele nunca Ficou humilde Ou nunca ficou orgulhoso Nunca ficou feliz Ou nunca ficou triste Às vezes Hoje A gente acha que Setsadika Está tudo ok Não Todo mundo flutua Setsadika Estar ciente Do que nós Estamos sentindo E trabalhar isso Talvez por isso Que a Torá Contou nesses dois episódios Que Sara Falou Hamasi Alech Uma linguagem muito forte Que pra ela 0,01 Já era explosivo Porque ela se conhecia Tão bem E a Torá fez questão De contar isso Para a gente Hoje aqui As doze tribos Que a inveja Era pouquinho Mas essa inveja Para eles Era tão boleta Era tão saliente Que eles estavam Tão em touch Com o que eles sentiam Que a Torá Conta isso pra gente Tem muitos outros episódios Mas Pro nosso senhor É suficiente A ilustração Que a gente precisa Pra dar continuidade Tem outros episódios Que mostram isso De outros grandes Tzadikim na Torá também E no Nave Um passo pra frente Queridos Aqui tem um ponto Maravilhoso Não necessariamente Quando nós falamos Acompanhe comigo Como vai? Eu estou bem Óbvio que a gente responde Pra fulano da rua Estou bem Quer dizer Hazar com a Bru Com o Baruch Hashem E that's it Mas O que quer dizer Eu estou bem? Será que eu estou bem De verdade? Nem sempre a gente está bem E nós temos o direito De às vezes Não estar bem Óbvio que Bezerat Hashem Que a maioria das vezes Precisa ficar bem Então a gente precisa Procurar ajuda Mas às vezes Não estar bem Não tem problema Será que nós sabemos O que nos faz Ficar feliz? E o que não Nos faz Ficar feliz? Não Eu estou de boa Com tudo Tranquilo com tudo Nada me incomoda Porque eu sou tzadik Isso não é tzadik Isso é ser Me permitam Bobo Não se autoconhecer Uma vez Estava com jovens Lembro Faz já muito tempo atrás E perguntei pra eles Olha Queria explicar Um pouquinho Sobre o conceito De Kinaá De inveja Perguntei pra eles Olha queridos Quem aqui de vocês Pode me dar um exemplo Recentemente De que sentiu inveja Aí todo mundo Ficou olhando pra mim Eu falei Olha Vocês já sentiram inveja Alguma vez? Ninguém levantou a mão Pessoal Como que é possível Um jovem Numa sala de aula Nunca ter sentido inveja Do motorista do vizinho Da nota do vizinho Do fato que o vizinho O pai do vizinho Deu pra ele um presente Ele e o próprio E o outro Não ganhou Da comida da mãe do vizinho Da casa de praia O que for É normal Um jovem E velho também Sentir ciúmes Então como que dá Pra trabalhar o conceito De Kinaá Inveja Ciúmes Se eu nem sei Eu nem estou ciente Que eu sinto Às vezes ciúmes De alguém O objetivo Depois que a gente Conhece os nossos Sentimentos Aí sim O nosso feeling Aí sim É diminuir As midot Que não são boas E musculação Nas midot Que são boas Verdade Mas pra isso Primeiramente É indispensável Que cada um de nós Esteja ciente Do que ele está sentindo O palhaço Mesmo que ele Coloque o nariz vermelho Ele sorri no circo Na hora que ele chega Na hora que ele chega no camarim Ele tem que falar Olha Hoje Eu não estou bem Eu fingi que eu estou bem Mas hoje eu não estou bem E daí É ok Às vezes não estar bem Porque nós somos seres humanos Porque nós somos seres humanos O que não é ok É sempre falar Eu estou bem Quando na verdade Eu nem me conheço mais Isso sim Que talvez A Torá Vem ensinar pra gente Nesses dois episódios Queria Desenrolar agora Mais um passo pra frente Algo muito Muito power Pais Mães Quem for Cada um na jornada Do dia a dia dele A gente acorda E nós temos O desafio diário De cada um de nós Crianças Pra escola Carona Pra uns Leva um Traz outro No trabalho Tem coisas que dão certo Outras que dão muito certo E outras que dão menos certo No trânsito O homem da frente Ficou mexendo no celular Na hora que o farol abriu A gente era o segundo Terceiro A gente acabou não passando o semáforo Porque ele ficou lá na frente Mexendo no celular A gente fica chateado No estudo De Torá Nem sempre Aquela página de Guimarães A gente entendeu bem A nossa filá Que a gente foi pra rezar Na sinagoga Com o Minyan Às vezes A gente brisou No meio da Amidá Começou aqui Terminou em Júpiter Ou em Saturno Projeto de milhas A gente ganhou já Ida e volta pra Nova York First class Só de milhagem Às vezes Não deu certo E pessoal Quando isso acontece Trânsito Trabalho não deu tão certo Algum investimento Que não deu tão certo Torá Que não deu tão certo Naquele dia Pelo menos nos nossos olhos Não produzimos bem Filá Que não deu tão certo O que vai acontecendo Pessoal Eu vi um desenho Que me chamou muito a atenção Que na verdade Que me incentivou A falar esse chur de hoje Que na verdade Cada frustração Que a gente vai tendo Dessas A gente fala Ok Em árabe No problem Não tem problema Pronto Tá todo mundo em cruz E de repente Meus queridos A gente assopra um balão Trânsito Assopra um balão Fala Não tem problema Coloca dentro De cada um de nós Filho Teve algum problema Na escola A gente fala Ok Não tem problema Assopra um balão Coloca dentro de nós No trabalho A secretária A gente fez uma bobeira Assopra um balão Coloca dentro de nós Fala Não tem problema Quando chega No fim do dia Com todas aquelas Frustrações diárias A gente tá agora Sarteníssimo Pesando 500 quilos Com todos aqueles balões Imaginários Cheios Em volta da gente A gente vai enchendo balões Cada frustração Do nosso dia a dia A pessoa tenta imaginar Quantas acontece O elevador não chega A mocinha que trabalha em casa Hoje justo não vem Não é fácil E aí de repente Esqueceu de pagar o condomínio Vai pagar amanhã com multa Tudo isso são frustrações A pessoa vai enchendo aquele balão E fala não tem problema E coloca dentro de si Pessoal Qual que é o problema Em fingir que a gente Tá sendo tzadik Enquanto que a gente Tá colocando os balões E falando não tem problema E na verdade A gente não tá sendo tzadik Já explico o porquê Porque se alguém No final do dia Ou no final da semana Ou no final do mês Quando a gente já tiver Muitos desses balões Enchidos Em volta da gente Que a gente já foi Estocando eles dentro da gente Sem lidar com o sentimento Se alguém encostar na gente Pessoal Aqueles balões Explodem E são capazes De fazer A primeira Segunda Terceira Décima quinta guerra mundial Agora Se a pessoa souber falar Fiquei chateado Se autocompreender Fiquei feliz Depende do que aconteceu Lidar com o sentimento Saber que ele existe Respira fundo Para um minuto Lembra Que a Shem tá com a gente Lembra que é parte Do nosso jog Do dia a dia Pensa Nemuná na confiança Que a gente tem Que tem a Shem Ok Mas lidar com o sentimento Mas As vezes é incômodo Mas tem que falar Óbvio Que no momento Peço desculpas Não adianta Podendo Isso tem errado Não tem nada de errado Da pessoa ir conversar Com o outro Óbvio No momento Agradável E de uma forma Tranquila Falei Olha Fiquei muito chateado Que você falou Comigo assim Em público Fiquei muito chateado Com o fato Que você estacionou O carro na minha garagem Sei lá O que for Tzadik não é aquele Que não fala Tzadik é o que fala No momento certo Com delicadeza Não é tira satisfação Eu quero te entender Porque eu gosto de você E eu quero conviver Com você Isso é o que a gente Aprende pessoal De Sara Hamasi alecha Vaikan ubo e chav O que eles estavam falando Que nós temos sentimentos E a gente sabe Dos nossos sentimentos E por isso que a gente Externaliza eles Para saber lidar com eles E melhorar eles Ainda mais A história Que eu vou contar Para vocês agora Se passa em Luzern Na Suíça Hoje em dia pessoal A gente Uma pequena introdução A gente quer fazer mitzvot E é maravilhoso Mas às vezes A gente esquece De um detalhe Que eu queria Ilustrar ele Na história Que eu vou contar Para vocês Verdadeira Luzern Na Suíça A história se passa E havia um indivíduo Chegando de viagem O nome dele É Chaim Chegou de viagem Chegou de madrugada Do aeroporto Para sua casa E quatro horas da manhã Ele de repente Vê Dois 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 personagens De Luzerno Muito importantes Andando na rua Rav Moshe Soloveitchik E Suar Abanit Sua esposa Viu a luz Da casa deles ligada Os dois andando Pela rua No bairro Muito curioso Quatro da manhã Estava em dinástica O que está acontecendo De repente Esse Chaim Foi para casa Arrumou as coisas Deixou a mala Se trocou E foi Para Shaharit Mais tarde Quando ele chega No Beta Knesset Na sinagoga Ele vê quem Rav Moshe Soloveitchik Fazendo o Shaharit Ele foi curioso Falar para ele Desculpa perguntar Para o senhor Mas eu vi o senhor Andando com sua esposa Quatro horas da manhã Na rua É normal isso Todo dia? Rav Moshe falou Claro que não Então Era ginástica Uma vez por semana Que me conta Rav Moshe falou Para ele o seguinte Olha Deixa eu te contar Umas Três e meia da manhã Meia hora atrás Do que você me viu Andando na rua Uma Um pai Me ligou Com uma criança No hospital Que ela acabou De falecer De repente Me fez muitas perguntas De haver luto De leis de luto Eu respondi Uma por uma Com um tato Explicando Vi se ele entendeu Etc E tal Foi uma longa conversa Dez, quinze minutos No telefone Eu desliguei o telefone Dez, quinze minutos depois E Eu me dei conta Que eu nem perguntei O nome Desse pai E nem que hospital Ele estava Eu falei Para mim mesmo E para minha esposa Acordei Ela falei Olha O que a gente pode fazer Talvez esse pai Agora que me fez perguntas Ele, ok Ele está coberto Pela Lachá Agora ele sabe Como se comportar Mas Será que se eu fosse Lá uma pessoa Que eu sou importante Ele sabia disso Desse um abraço Nele Um ombro nele Como ele ia se sentir Então por isso Eu decidi Como esposa A gente se trocou Rapidinho Quinze minutos depois Estava na rua Andando A gente foi nos hospitais Aqui do bairro Um por um Procurar Se tinha Algum caso desse Para identificar a pessoa E subir Dar um abraço Na pessoa Pessoal Quando eu escutei Essa história Eu aprendi uma coisa Que atrás de todo Eu de Tem um Shurhanaruh Que precisa Acompanhar nossas vidas Certeza No caso Daquela situação Longe de cada um De nós Era um leis De Aveluto Mas Atrás de todo Eu de Com Shurhanaruh Tem um ser humano E esse ser humano Tem sentimentos E a gente precisa Saber lidar Com os nossos Sentimentos Para saber Que outras pessoas Também têm Sentimentos Ou seja Para você Estou ouvinte Que falou Tá bom Que eu respondi As perguntas Do Shurhanaruh Mas atrás Daquele Eu de Tem um ser humano Como que eu Vou lidar agora Com um abraço Para ele Um minuto E foi procurar Nos hospitais Do bairro Para ver Onde estava Aquele homem Dar um abraço Nele E falar Eu estou junto Estamos juntos Queridos Nós temos Que estar ciente Queridos Dos sentimentos Que a gente tem E dar espaço Para que pessoas Que moram Ao nosso lado Também Tenham Direito De ter sentimentos Não é feio Não deveria ser feio Mas é um mundo competitivo Tem que crescer Tá bom Fracassar faz parte De crescer Estar triste Faz parte De ser feliz Perder dinheiro Faz parte De ganhar dinheiro Errar Faz parte De acertar Costumo dizer Que nas escolas A média Normalmente É cinco Seis Mesmo Que for sete Seja sete Para passar dinheiro Não precisa acertar sete Mas pode errar Três Então errar Faz parte De acertar Um dos grandes Homens Que teve Na nossa história E que ensina A gente A saber lidar Com os nossos Sentimentos E dos outros Foi Rav Isser Zalman Meltzer O homem Que foi o Roshivah De Yeshivah Etzachayim Que foi a primeira Yeshivah Em Israel E o avô Do Rav Aron Kotler Que fundou Não a cidade de Leikud Mas o universo De Leikud Que hoje É a segunda Maior Yeshivah Do mundo Rav Isser Zalman Meltzer Aqui vai a história Verdadeira Avô Rav Aron Kotler Recebeu seu neto Em casa Durante a segunda guerra Em Israel E Rav Aron Kotler Morou na casa Rav Isser Zalman Meltzer Mais uma vez Seu avô Durante 15 anos Chegou a hora De se despedir E voltar para os Estados Unidos Onde a situação Agora já estava tranquila Já podia voltar Ele pegou um barco Rav Aron Kotler Para ir Para os Estados Unidos Com seus pais Chegou o grande dia De acompanhar Rav Aron Kotler Que ainda era Rav Aron Kotler Para o porto Porque o barco Ia se dirigir Para os Estados Unidos Rav Isser Zalman Meltzer Está pronto Para se despedir Do seu neto Depois de 15 anos Morando na sua casa Ele tira as malas Leva o neto Carrega A ajuda do neto E de repente Os alunos Estavam em volta Olhando Rav Isser Zalman Meltzer Falava para o neto Boa sorte O neto entra no barco E se despede Viajar de barco Naquela época Vai lá saber Se vai chegar Quando vai chegar Como vai chegar Semanas de viagem E foi uma despedida Muito fria Por um homem Que morou 15 anos Com seu neto Um homem que era Tão quente Tão sentimental Rav Isser Zalman Meltzer No caso E os alunos Depois Quando viram Essa despedida Falavam para o Rav Rav De tudo A gente quer aprender O senhor é um homem Quente Caloroso Eu imagino Que foi difícil Despedir do seu neto Não foi? Ele é igual um filho Um filho Ele é mais do que um filho Para mim Então Por que o senhor Não deu um abraço Um beijo Quente Com amor No seu neto Antes de ele entrar No barco Para ir Se dirigir Aos Estados Unidos Por que De ser a Isser Zalman Meltzer Eu queria muito Mas junto comigo Tinha outras pessoas Que iam viajar Também Outros eu Esses outros avós Que estavam também Se dirigindo Para os Estados Unidos Só que estavam Sem netos Porque era Pós segunda guerra mundial Então Eu pensei comigo mesmo Eu quero dar um beijo No meu neto Eu sei disso Eu sei desse sentimento Eu sei desse meu feeling Mais um minuto E o feeling dos outros Eu não quero Machucar eles Se eu der um beijo No meu neto Muitos Dos outros avós Que estavam entrando No barco Vão falar o que? Um minuto Cadê o meu neto? Nenhum neto meu Sobrou depois da segunda guerra Eu não tenho netos Será que eu tenho Direito de despertar Esse feeling Nos outros? Por isso Que eu controlei Os meus sentimentos Para dar validade Aos sentimentos Dos outros Que estavam ao meu redor Pessoal Inacreditável A sensibilidade Desses homens Para isso Feel your own feelings Sentir o que nós Estamos sentindo Para depois só Validar o dos outros Quem não sabe O que está sentindo É impossível Ser sensível Com os outros E por que isso é Tão, tão, tão importante Queridos Nessa fase final do Shur Porque Trabalhar as Midot Dizem Hachamim Para a gente Que é algo Inquestionável É um Um dos Porquês Uma das razões D'etre Que cada um de nós Veio para o mundo E como é que eu posso Trabalhar minhas Midot Se eu nem sei O que eu estou sentindo Quando A gente lê sobre Anavá Humildade Caz Raiva Felicidade Empolgação Resed Tudo isso Messirate Shari Morchot Sadiqim Livros grandes De repente O que isso tem a ver Com a gente Eu sempre sou humilde Eu nunca sinto inveja Eu estou sempre feliz Eu estou sempre empolgado Então Messirate Shari Morchot Sadiqim Não estão falando comigo Se eu sei Que às vezes Eu estou feliz Às vezes eu estou triste Normal Às vezes eu sou humilde Às vezes eu preciso trabalhar A minha humildade Às vezes eu sou orgulhoso demais Às vezes eu preciso ser Um pouco mais orgulhoso Em alguns casos Aí sim O Messirate Shari Vem conversar E conversar No meu ouvido O Rav Moshe Haim Lutzato Vem conversar comigo Aí sim O Orchot Sadiqim Vem conversar Com nós Com cada um de nós No ouvido Para que eu possa Trabalhar minhas Midot Queridos Eu preciso me autoconhecer Por que eu preciso Saber o que eu estou sentindo Mais uma razão Primeira palavra Do hino nacional Amar é um sentimento Se eu não estou Entético meus sentimentos Daqui 120 anos Bem vividos A Shem vai perguntar Para a gente Você me amou Se a gente nem sabe O que é amar Como que a gente pode Amar a Shem A palavra amar Ela é abstrata Para a gente Por que preciso Estar em tético Meus sentimentos Porque senão A gente não consegue Ultrapassar Cumprir nem a primeira Palavra do hino nacional Que é Um must E mais Uma repercussão Uma consequência De conhecer os nossos sentimentos Quanto a Torá Foi Teve algum problema Com 5, 10 anos De idade A gente vê Aquele problema Voltar com 15, 20, 30, 40 119 anos De idade E é 100% Verdadeiro isso Tanto na literatura judaica Quanto no mundo Da sabedoria científica Quanto impactante É algum bloqueio Que alguma criança Teve com 5, 10 anos Na classe Em casa Ela tem Carregar isso Com 30, 40 anos No casamento No trabalho Na sinagoga Na academia Onde for Então quando a gente fala De adultos saudáveis O que quer dizer ser saudável Quer dizer Aquele que soube lidar Com sentimentos Lá quando era pequeno Que os pais Falavam sobre sentimentos E quando alguém Não estava bem Não era proibido Não ficar bem Porque tem que saber Que acendeu A luzinha vermelha Do painel E saber consertar isso Mas se a luz vermelha Do painel acende A gente vai lá E corta o fio E fala que resolveu o problema Minha luz nem está acesa Pessoal Está sendo diferente De Avram e Sará Sará disse Hamasiyaleha Palavra forte Doze tribos Vaikanubo Inveja Eu sei o que eu estou sentindo Muito pequeno O nível gigante deles Era algo pequenininho E a gente trabalhou sobre isso Sabedoria é Saber o que nós estamos sentindo E trabalhar Sobre isso Impactante falar sobre sentimentos Se permitir às vezes Estar mal Se alguém perguntar Alguém que é próximo Falar olha Hoje eu não estou muito bem Porque aconteceu tal coisa Quando tiver alguma frustração Em vez de encher o balão E colocar aqui dentro Fala um minuto Estou chateado Mas passa Nada grave Vambora Bola pra frente Parar um segundo Respirar Lava a cara Vai fazer ginástica Vai fazer ginástica Estuda o magmará Cada um do jeito que ele sabe Se organizar Mas lida com o sentimento Não ignora ele Queria terminar Com duas histórias Com duas histórias muito curtas Onde a gente vê algo muito impactante Sobre isso Pessoal Era um dia muito quente em Lakewood História não é famosa Mas é verdadeira Talvez agora vai ficar famosa É um dia muito quente em Lakewood E trouxeram Pra um grupo de Pessoas O que chama de Ice Cream Treat Um treat Então A gentileza De ter sorvete Não é sempre que se tem Então Havia crianças Havia adultos Lá no local E Todo mundo pegou Tinha Trinta pessoas Vamos dizer E trinta sorvetes Uma das pessoas Falou Eu não quero Falou Você não quer Falou Na verdade sim Eu quero Sabia os sentimentos dele Mas falou Olha Com a situação Que está em Israel Agora eu não acho correto Eu estar tomando sorvete Esse foi o feeling Dessa pessoa Então Um sorvete a mais sobrou Provavelmente alguém pegou dois Eu não sei Na parte da história Não vou enrolar vocês Mas aquele um indivíduo Aquele um adulto Não pegou o sorvete Porque falou Olha Não acho que eu tenho que tomar um sorvete Enquanto meus irmãos israelitão Estão sofrendo Era um momento de dificuldade em Israel Outra história Em outro local Em outro momento Motzei Shabbat Sábado à noite Mãe e filha Lavando a louça Motzei Shabbat Pós Shabbat Dando uma geral na casa Sábado à noite De repente Termino de lavar a louça Aí a filha fala Para a mãe Finalmente eu posso usar Meu travesseiro Para a mãe e para o pai E aí Os pais perguntam Para a filha Como assim Finalmente você pode usar Teu travesseiro Termino de lavar a louça Vai descansar Tudo bem Mas o que quer dizer Finalmente eu posso usar Meu travesseiro Aí a filha falou Nada não Os pais perguntaram Me conta Ela falou Olha Abaíma Vou contar para vocês Tem uma das morot Na minha escola Que ela estava doente E ela me ensinou Tanto a torar Eu não achava Que era correto Eu dormi no travesseiro Enquanto minha morá Está doente Então Hoje à noite Que eu recebi Uma mensagem Agora Depois do Shabbat Que minha morá Melhorou Eu Vou Re Começar A utilizar Meu travesseiro Uau Dois Atos de sensibilidade Essas duas histórias Que aparentemente Não estão relacionadas Só no tópico Dois Duas pessoas sensíveis Contar um segredo Para vocês E com isso a gente termina Aquela menina Era a filha Menina Que não usou o travesseiro Até a morar Se sentir melhor Apesar de ninguém Ter falado nada Para ela Ela era a filha Daquele homem Que deixou de Tomar um sorvete Meses antes Lá no trabalho Quando serviram Aquele ice cream treat Porque a situação Israel não estava bem Parece Que quando a gente Tem sentimentos A gente valida Os nossos sentimentos Lida com ele As pessoas Ao nosso redor A nossa família A nossa comunidade Também Por osmose Acaba aprendendo Isso da gente Que possamos ser felizes Que dentro de pessoas Felizes Às vezes tem seres Infelizes E é normal Porque errar Faz parte De acertar Ser infeliz Faz parte De construir A felicidade Perder Às vezes No investimento Faz parte De ganhar Errar Faz parte De acertar Na prova Nos permitamos Nos permitamos Ter sentimentos Que sejam muito mais Positivos Do que negativos Mas pessoal Quando tiver alguma frustração Nosso dia Não encha balões E coloca lá dentro E fala Tudo bem Fala Entendi Estou chateado Me frustrou Lida com o sentimento E bola para frente Sejamos pessoas Saudáveis Que a gente possa saber O que contém Dentro de cada um De nós De verdade Igual que em cada alimento Tem o label Ingredientes Que a gente saiba Que ingredientes Passaram por mim Hoje Que sentimentos Passaram Passou por cada um De nós No dia de hoje No dia de ontem Que o dia de amanhã Seja cada vez melhor Semana maravilhosa Cada um de nós